pessoal bom dia boa tarde boa noite continuando o nosso tutorial da central de vitragem cálculo do volume já geramos dois mdt do estoque de aria a base e e propriamente o estoque né vamos carregar agora o o levantamento da brita 1 módulo ponto 1 selecionar o arquivo aqui ó nosso diretório de trabalho ponto estoque brita 1 esse daqui é só mostrar o internamente como é que é o o formato do arquivo que o dum aceita que eu abri pelo bloco de notas veja bem nós temos aqui o número do ponto a descrição o norte s cota ok lembrando não pode haver asfa é indicador de alfa numérico tá se tiver alfa você substitui para o espaço no seu arquivo usando o próprio bloco de nota para resolver esse problema mas o separador pode ser vírgula no caso aqui ó é verba o separador decimal tem que ser ponto né nos valores numérico tá ok vamos carregar ele aqui no modo ponto estoque brita 1 abrir né aqui eu indico eu vejo a primeira conseguir enxergar a primeira linha do arquivo para mim ver o separador é vírgula confirma aqui vai vir pra cá e o que eu vou falar aqui é cada um num ponto descrição norte este ea cota né aqui os pontos vai ser recarregado pontos estoque brita 1 vai criar esse leia pontos beleza aqui vou deixar de configurações eu vou dar um ok aqui carregar vou esperar o dom carregar deve ser aqui perto desse é perto mesmo deixa eu copiar esse texto aqui ó pra cá pra cá e renomear ele aqui vai ser brita 1 brita 1 brita 1 vou fazer a mesma coisa que eu fiz no no estoque de areia vou contornar todo o meu perímetro e com comando polilinha porque se precisar o processo obrigatório eu já tenho o contorno ok vou usar o comando polilinha aqui ó eu vou começar a unir os pontos posso dar o zoom pra fazer isso só vou dar um pause no vídeo e retornar com ele feito ok bom terminei de contornar todo o meu perímetro aqui ó o que que a gente vai fazer triangular esses pontos aqui né módulo ponto né módulo ponto né módulo ponto módulo de triangulação né é vou indicar a cor ou por cor verde eu vou triangular todos os pontos qual que é o leio dos pontos um ponto estoque brita 1 ele mais o dom já mexeu já deu esse nome do leio para malha triangular aqui ó malha triangular ponto estoque brita 1 vou deixar esse esse nome mesmo e dá um ok aqui ó para triangular cálculo realizado clique ok para finalizar ok a qualquer momento aqui gente você pode alterar a configuração do estilo do ponto é só ir no outro caso mesmo ó formatar 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 aqui o estilo de ponta ponto estilo né deixar como ponto só para não carregar muito desenho aqui já automaticamente altera o que que a gente vai fazer agora é apagar os lados do triângulo que não nos interessa né eu já sei o contorno do estoque perímetro como é que é é só apagar os os lados aqui não me interessa fazer o acabamento certinho o acabamento certinho aqui também tudo beleza basicamente é isso todo o contorno do certinho que a gente vai fazer agora vamos montar nossa base desse estoque aqui como é que a gente vai fazer isso vou congelar essa malha aqui do da brita aqui vamos triangular somente os pontos do perímetro como é que eu faço isso dentro do modo de triangulação aqui ó vou indicar o leio dos pontos pontos estoque brita 1 e vai me sugerir o nome da malha vou colocar aqui na frente base base para diferenciar do normal e não vou clicar nesse botão aqui mais mas nesse daqui é o triangular por seleção o dom já solicita para mim é seleção nas pontas tinha congelado a malha mas o dom descongelou ela não tem problema não vamos selecionar as pontas aqui do perímetro a ser triangulada somente os pontos do perímetro ok você pode triangular até a malha porque como se indicou o leio dos pontos isso vai filtrar os pontos o dom só filtra os pontos ok não se preocupe você pode abraçar com o próximo mesmo não tem problema não tem mais ponto para selecionar só confirmar com o enter cálculo realizado ele está me falando aqui alguma coisa vamos olhar aqui ok 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 Vamos lá. 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 Até o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.